Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Alexandra, professora de português, de gramática. E aí nós vamos começar com a unidade 1. A unidade 1 vai trabalhar a parte da gramática chamada morfologia. A morfologia a gente vai estudar o estudo da forma da gramática. Como assim? Como é que aquela palavra se originou? Qual que é a classe gramatical pertencente àquela palavra? Então é o estudo realmente da forma da gramática. E dentro dessa unidade 1, tem dois tópicos que a gente precisa estudar. São os dois objetivos que a gente precisa vencer nessa unidade 1, que é identificar as dez classes gramaticais e dividir essas classes gramaticais em variáveis e invariáveis. Nós temos as dez classes gramaticais e seis são variáveis, ou seja, sofre modificações, mudanças, né? Mudanças, variações e quatro são invariáveis que não vão sofrer essas modificações. Tranquilo? Então, pessoal, eu falei pra vocês no slide introdutório, né? Que essas classes gramaticais são dez e algumas são variáveis e outras são invariáveis. Eu vou grifar de vermelho as que são variáveis, né? As que sofrem modificações. Essas que vão sofrer modificações é de gênero, né? Que é de feminino pra masculino, masculino pra feminino, de plural, de número, né? Que é singular, plural, plural, singular. E algumas delas vão sofrer também essas variações de grau, né? Comparativo, superlativo. E também, gente, os verbos, né? Eles vão sofrer outro tipo de modificação também, né? Complementar, que é a modificação de modo, de tempo. Então, mais pra frente a gente vai conseguir entender. Vou grifar de vermelho, né? Igual eu falei pra vocês, as variáveis, ou seja, as que vão sofrer essas modificações. São os substantivos, os adjetivos, os verbos, os pronômios, os numerais e os artigos, beleza? E de roxo eu vou grifar as que são invariáveis, ou seja, essas invariáveis, elas não sofrem modificações, né? Elas não vão ser transformadas, por exemplo, de feminino pra masculino, de singular para plural. É a interjeição, a conjunção, preposição e os adverbos. E pra começar, gente, a gente vai começar com os substantivos. Deixa eu grifar aqui pra vocês. O substantivo. O substantivo é aquela classe gramatical que a gente vai nomear seres, coisas, lugares, pessoas, né? Objetos. Então, tudo aquilo, né? Que eu nomeio pertence à classe gramatical dos substantivos. Então, tudo, tudo que existe no mundo tem um nome. Então, ele pertence à classe gramatical dos substantivos, beleza? E aí, gente, existe algumas classificações dentro dos substantivos, né? Por exemplo, um nome, ele pode ter quatro classificações, né? Dentro desse substantivo. E aí, nós vamos começar a aprender esse bem devagarinho, né? Existe o... Olha só, os substantivos classificam-se quanto à sua formação em simples, composto, primitivo, derivado. Nós temos também os abstratos, os concretos, os coletivos, né? Os próprios, os comuns. Mas, assim, primeira mão, né? Nós vamos aprender esses daqui, né? Que é o simples, o composto, o primitivo e o derivado. O que o simples, ele representa? É quando a gente escreve apenas com radical. Como assim, professora? Gente, é quando eu uso uma palavrazinha só para designar aquele substantivo. Por exemplo, polícia, cidade, presos, rua, ave, muros, olhos, água. Então, vocês percebem que eu tenho uma palavrinha só para designar esse substantivo. Então, esses são os substantivos simples. E aí, para diferenciar o simples, né? Como se fosse o oposto, né? Do simples, existem os substantivos compostos. O que é o substantivo composto? É quando eu tenho mais de um radical em sua estrutura, ou seja, eu tenho mais de uma palavra para conseguir escrever o nome desse substantivo. Por exemplo, pombo-correio. Eu tenho duas palavrinhas, né? Ou seja, dois radicais. Porta-voz. Eu tenho duas palavrinhas para designar uma coisa só, né? Por exemplo, o porta-voz do GDF, né? Então, é aquela pessoa que sempre vai falar com a imprensa, sempre vai representar, né? Por exemplo, o governo do Distrito Federal. cana-de-açúcar, né? A gente tem três palavrinhas, né? Para designar essa palavra. Planalto. Aí, você vai falar assim, ah, planalto só é uma palavra. Não. Eu vou juntar plano, né? A palavra plano, mais a palavra alto e vou formar essa palavra planalto. Beleza? Tem também, gente, os substantivos primitivos, né? Como assim o primitivo? O que lembra uma coisa primitiva, né? Primeira. Então, a partir desse substantivo primitivo, eu vou conseguir originar outras palavras, né? Beleza? É igual a gente está falando, é igual está escrito aqui, né? Que não provém de nenhum outro radical da língua. Ou seja, ela é a primeira, né? Ela que vai dar origem a outras palavras. Por exemplo, peça, fio, corpo, arco, vozes, cachorro. O contrário do primitivo é o derivado, né? O que é uma coisa derivada? Ela foi formada de outras palavras, ou seja, de outros radicais. Por exemplo, penitenciária, né? De penitência. Cantiga vem de canto, né? Agente vem de agir. Chaleira, lembra lá de leiteira, vem de leite. Mangueira, né? Vem da palavra manga. Pedreira, pedreiro, né? Vem da palavra pedra. Então, todas aquelas palavras que eu... Que elas foram originadas de uma palavra primitiva, elas são chamadas de substantivos derivados. Tranquilo? E aí, igual eu falei pra vocês, né? Que existem esses outros tipos de substantivos. E aí, nesse caso, quando a gente vai estudar os comuns, os próprios, os concretos, os abstratos e os coletivos, né? E a classificação dos substantivos, quanto ao que ele se refere. Olha só. O que é um substantivo comum, né? Ele vai se referir, de forma geral, a qualquer ser de uma mesma espécie. Ou seja, é uma coisa comum, né? Ela não é específica. A gente vai falar de uma coisa mais geral, né? Por exemplo, deixa eu mudar de cor, ok, gente? Vou ficar melhor. Por exemplo, pessoa, programa, fermento, empresário, trabalho. Então, vocês percebem que eu tô falando de uma coisa geral, né? O que serão os substantivos próprios? Eles vão designar determinado ser, entre outros, da mesma espécie. Ou seja, de maneira individual e particular. E eles sempre vão ser escritos com letra maiúscula, né? A primeira letrinha sempre é maiúscula. Então, o próprio, gente, como o nome mesmo fala, ele pertence a alguém, né? Então, é uma coisa particular, uma coisa individual. Por exemplo, a palavra Sorocaba, que é uma cidade, né? Danilo Pinheiro, né? Que é o nome de uma pessoa, então, uma coisa particular. Brasil, Paris, Centro Educacional de Paulo. Então, assim, tudo aquilo que eu vou individualizar e particularizar, né? Pertence a alguém, eu vou chamar de substantivo próprio. Gente, existe também essa classificação dos concretos. Tem o concreto e o abstrato, né? Um é o oposto do outro. O que é uma coisa concreta? A gente sempre fala que o concreto é algo que eu posso tocar ou imaginar, né? Por exemplo, quando eu falo de uma fada. Eu não consigo tocar na fada, mas eu consigo imaginar como é uma fada, né? Uma ave, uma ave eu posso tocar, mas também posso imaginar como é que é essa ave, né? Desculpa. Mula sem cabeça, né? Que é quando a gente aprende lá no... É bem no comecinho, né? Da escola, a gente aprende o folclore brasileiro. E aí, a gente consegue imaginar como é que é essa mula sem cabeça. E já o abstrato é o contrário dele, né? Ele só existe em função de outro ser. A gente não consegue nem imaginar como é que é esse ser. E normalmente, né? Os substantivos abstratos, eles vão nomear ações, estados, qualidade e sentimentos que não têm existência própria. Por exemplo, mistério, bondade, confiança, mágoa, lembrança, amor, ódio, né? O ódio, ele só existe em função de outro ser, né? Por exemplo, ah, eu odeio dias chuvosos, né? Esse sentimento de ódio pertence a alguém, né? Então, ele depende de outro ser para fazer sentido, né? Para existir. Então, por isso que é um substantivo abstrato. Eu não consigo tocar, não consigo imaginar, beleza? É só lembrar dessa questão dos sentimentos. E para terminar essa questão da classificação dos substantivos, né? Que é a sétima, sétima, desculpa, a nona classificação dos substantivos. São os substantivos coletivos. O que é uma coisa coletiva, né? Um conjunto, né? Um grupo. Então, sempre quando eu vou me referir a um conjunto de substantivos, né? Um grupo de substantivos, eu tenho um nome específico para eles, né? Então, a gente classifica esse grupo, né? Esse conjunto de substantivos como os coletivos, beleza? Quando eu falo assim, elenco. Um elenco é um grupo de atores, né? Eu não vou falar assim, ah, eu tenho 10 atores. Eu posso dizer, ah, eu tenho um elenco que mora perto da minha casa. Ah, eu avistei uma multidão. Ao invés de dizer, ah, eu avistei muitas pessoas, eu posso dizer que eu avistei uma multidão. Ah, eu comprei um buquê, né? Eu poderia ter falado, ah, eu comprei muitas flores, mas eu quis me referir ao grupo, então eu posso usar o buquê. É molho de chaves, por exemplo, tem uma, em geografia, eu não sei se vocês já devem ter aprendido isso, existe uma coisa chamada aqui na América do Sul, cordilheira dos Andes. A cordilheira dos Andes é um conjunto de montanhas, né? Então, é o conjunto de montanhas dos Andes, né? Que fica aqui na América do Sul. Então, é uma cordilheira, é um conjunto de montanhas. Para que eu não precise me referir, ah, as montanhas dos Andes, eu falo a cordilheira dos Andes, beleza? E aí, gente, a gente chegou nessa parte da flexão dos substantivos, né? A primeira que a gente vai dar é a flexão de gênero, como assim? A gente vai transformar, né? Saber transformar as palavras de feminino para masculino e de masculino para feminino, né? E igual está aqui no nosso slide, vamos acompanhar aqui. Em geral, a flexão de gênero em português, né? É a língua que a gente está estudando. É feita com a troca do O pelo A, né? Ou vice-versa, né? Ou com a crescente da vogal A no final da palavra. Por exemplo, cozinheiro, cozinheira, né? Doutor, doutora. Considera-se masculinos os substantivos aos quais é possível antepor o artigo O, né? Que ele é masculino. Ou o 1. E as formas pronominais. Meu, teu ou seu. O teatro, a gente não fala a teatro, né? Ou a teatro, né? A gente fala o teatro. Um cafezinho, meu pé. E aí, gente, os femininos... Vou grifar aqui para vocês. Os femininos, a gente vai usar com o artigo A ou o UMA, né? Ou as formas pronominais. Lá na frente a gente vai aprender os pronomes. Minha, tua, sua, né? A camisa, uma geladeira, sua freguesa. Então, através desses artigos ou dos pronomes, a gente vai saber identificar se tal palavra é feminina ou masculina. Beleza? Mas lembrando que, gente, nem sempre quando uma palavra termina com o O, né? Ou com o A, ela indica gênero feminino ou masculino. Beleza? O grama, né? O telefonema. A comichão. Então, vocês percebem que, nesse caso, a palavra grama, né? Não é grama que a gente pisa, né? Aquele matinho. O grama é a unidade de medida, né? Que vocês já devem ter aprendido em matemática. O telefonema, né? Não é a telefonema e nem o telefonemo. A gente usa o telefonema. E aí, gente, existe uma coisa chamada substantivos biformes e substantivos uniformes. O substantivo biforme é quando ele apresenta duas formas. Uma forma para feminino e outra forma para masculino. Por exemplo, cônsul, cônsulesa, ator, atriz. Gente, esse atriz é com Z, tá? Tem algum erro aí de digitação. Gerro, nora, gato, gata, boi, vaca, homem, mulher. Então, assim, eu tenho duas palavrinhas, né? Eu tenho uma forma para feminino e outra para masculino. Já os substantivos uniformes, né? Uma coisa única. Então, eu tenho uma forma só para representar os dois gêneros, né? Ou seja, eu tenho uma palavra para que eu me refira ao feminino ou ao masculino. Então, eu tenho uma palavra para que eu me refira ao feminino ou ao masculino. Beleza, gente. E também, né? Quando a gente fala sobre os substantivos uniformes, essa é a única forma que existe para os dois gêneros, né? A gente vai ter uma certa classificação, né? Uma subclassificação, na verdade. Eles podem ser classificados em, subclassificados em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Tranquilo? Então, vamos ver como é que acontece esse tipo. Por exemplo, os epicenos, né? A gente vai usar para designar animais ou plantas, né? Vamos apagar isso aqui, gente. Grifar de novo. Para designar os animais e as plantas. E eles são invariáveis. Ou seja, não vão sofrer essas modificações. Ela vai ser diferenciada pelo nome, né? Pelo emprego da palavra macho ou fêmea. Por exemplo, o mamoeiro macho, o mamoeiro fêmea, a lagartixa macho, a lagartixa fêmea, né? Não existe o lagartixo e nem a... Só o lagartixa e a lagartixa, né? Existe a lagartixa fêmea e a lagartixa macho. Tranquilo? E o sobre comuns? Ele vai se referir aos seres humanos. Mas como é que a gente vai conseguir diferenciar? Só pelo contexto, gente. Não vai... Nesse caso, a gente vai ter que ler um texto, uma frase. Vai ver o que o contexto está dizendo para a gente saber. Se é feminino ou masculino. Por exemplo, a palavra criança, né? A criança dormiu. Ele estava muito cansado. Então, pelo contexto, eu consegui identificar que aquela criança era do sexo masculino. Mas quando eu falo assim, a criança dormiu. Ela estava doente, né? Então, vocês conseguem perceber também que pelo contexto, eu consegui identificar que era um feminino, né? Uma pessoa do sexo feminino. Tranquilo? Pessoal, a segunda classe gramatical que nós vamos estudar se chama adjetivo. Verifico para vocês. Isso vai dar certo, essa cor. Deu certo. O que são os adjetivos? Tudo aquilo que a gente qualifica e caracteriza, as palavras que a gente usa para qualificar, para caracterizar um substantivo, é chamado adjetivo. Tranquilo? Então, bonito, 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 alto, gordo, magro. Tudo isso que a gente caracteriza, qualifica, inteligente. Tudo isso faz parte dos adjetivos. Todas essas palavrinhas. E aí, existe também uma classificação dos adjetivos. Assim como a gente viu anteriormente a classificação dos substantivos, existe também essa classificação dos adjetivos. Os adjetivos, eles vão se classificar em simples, compostos, primitivos ou derivados. E também tem os adjetivos pátrios ou gentílicos. Algumas gramáticas usam a palavra pátrio e outras usam a palavra gentílico. O adjetivo simples, acontece a mesma coisa do substantivo simples. Ele é composto por um único radical, ou seja, uma palavra só. Por exemplo, lugar seguro. Eu estou classificando lugar como seguro, essa é uma palavra. Rapaz apaixonado, ou seja, apaixonado. Eu usei uma palavra só para classificar, qualificar este rapaz. Os compostos, mesma regra em uma dos substantivos, né? Quando eu tenho mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra para escrever esse adjetivo. Por exemplo, uniforme verde escuro. Verde escuro, eu estou caracterizando, qualificando este uniforme, ou seja, esse substantivo. Escola ítalo-brasileira, né? Eu usei duas palavras, ítalo e brasileira, né? Juntei, formou um adjetivo só, classificando, qualificando essa escola. Tranquilo? Os primitivos, gente, eles só têm o radical, né? E sem o acréscimo de prefixos, né? Ou sufixos, como assim? Apartamento amplo, água fria, né? Então, assim, ele não... É a mesma regra dos substantivos primitivos, né? É uma palavra original. Então, apartamento amplo, água fria. E aí, gente, os adjetivos derivados, né? Eles vão apresentar, ou seja, afixos, né? Que são prefixo e sufixo, ou seja, alguma determinaçãozinha, alguma palavrinha antes do radical. Como assim? Acordo salarial, acordo de salário. Salarial. Olha aqui, eu acrescentei algumas letrinhas, né? Por isso que são chamadas de afixos. Notícia sensacional, né? Vem de sensação. Olha, eu acrescentei, ó. I-O-N-A-U. Então, sempre quando eu acrescento afixos, né? Que são chamadas de prefixo ou sufixo, a gente utiliza esses adjetivos derivados. Tranquilo? O que são os adjetivos pátrios? Os adjetivos pátrios, eles vão se referir ao lugar, à nacionalidade, né? O lugar de origem de alguém ou de alguma pessoa, né? De algum substantivo. Por exemplo, cidadão brasileiro, né? A pessoa veio do Brasil, é do Brasil. Repórter catarinense, né? Lá de Santa Catarina. Por exemplo, ângulo. Sempre quando a gente fala sobre ângulo, lembra a palavra inglês, né? Euro vem de europeu, né? Europeia. Também tem o... Eu amo comida parisiense, ou seja, comida de Paris, tá bom? E, gente, sempre quando a gente for escrever esses adjetivos pátrios, a gente vai usar a letra minúscula, tá bom? Então, eu falei também pra vocês que os adjetivos, eles, como eles fazem parte das classes gramaticais variáveis, eles vão sofrer essas mudanças, essas flexões. E os adjetivos, eles podem ser flexionados, deixa eu mudar de cor. Em gênero, em número ou em grau. Em gênero, gente, né? De feminino e masculino, eles podem ser uniformes ou biformes. Opa! Os uniformes, ele tem uma única forma para masculino ou feminino. Padrão gentil, né? Patrão, desculpa, gentil, patroa gentil. Eu tenho uma palavrinha só para designar os dois gêneros. E os biformes, né? Ele apresenta uma forma para cada gênero, ou seja, juiz dinâmico, juíza dinâmica. Beleza? Gente, existe também a flexão de número, né? Ou seja, de singular para plural e de plural para singular. Normalmente, né? Na regra geral, a gente precisa acrescentar o S ao final desses adjetivos. Adjetivos, por exemplo. Sábio, conselheiro. Sábios, conselheiros. Beleza? Os substantivos, né? Quando eles são empregados como adjetivos para nomear cores, eles vão permanecer invariáveis. A gente vai entender melhor aqui. Por exemplo, os adjetivos compostos, né? Se o adjetivo composto é formado por adjetivos, né? Ou seja, as duas palavrinhas são adjetivos, somente o último elemento vai variar. Ou seja, somente a última palavra vai para o plural. Uma poltrona azul escura, duas poltronas azul escuras, né? Não vai ficar poltronas azuis escuras, né? Somente a última palavrinha vai variar. Se o adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo que se refere a cores, né? Ele vai permanecer invariável. Beleza? Então, qual que é a diferença? Se o adjetivo composto é formado por dois adjetivos, né? Somente a última palavra vai variar. Somente a última palavra vai para o plural. Tranquilo? Se o adjetivo é composto por adjetivo e substantivo, né? Se referindo a cores, fica invariável, né? Nenhum vai receber essa flexão de número. Por exemplo, um tapete cinza chumbo, dois tapetes cinza chumbo. Beleza? E aí, gente, acontece no adjetivo também, acontece essa flexão de grau. Como assim, professora? Os adjetivos, eles vão flexionar em grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo, eu vou comparar um termo a outro. Ou seja, uma palavra a outra, uma pessoa a outra, um país a outro. Beleza? E o que acontece? Olha só. O Brasil é um país tão rico em recursos minerais quanto o Canadá. Eu comparei a riqueza em recursos minerais do Brasil com os recursos do Canadá. João é mais belo do que simpático, né? Então, eu comparei o João com uma beleza e com uma simpatia, ou seja, com dois adjetivos. E os graus comparativos, né? Eles podem ser de três formas. Tem o de igualdade, né? Coisas iguais. Por exemplo, João é tão belo quanto o meu primo. Superioridade, João é mais belo do que meu primo. Inferioridade é uma coisa menos, né? João é menos belo do que meu primo. E, normalmente, a gente usa de igualdade o tão, tão quanto, tão como. Superioridade, a gente usa o mais que ou mais do que. E o de inferioridade, a gente usa o menos que ou menos do que. Porque, tranquilo? Português é muito fácil. E o grau superlativo, gente, é quando eu vou intensificar a determinada qualidade de um elemento no grau mais elevado, né? Ou quando, num conjunto de elementos, um deles tem uma característica comum em maior ou menor grau. Como assim? Se o comparativo eu comparo uma coisa a outra, o superlativo eu vou só intensificar essa característica. Olha aí essa tirinha. Criei uma teia originalíssima, com uma janela no centro. Ficou linda, mas não pega nenhuma mosca. Sim, aranha, para ser artista, também tem que passar fome. Quando ele fala que ele criou uma teia originalíssima, ele não comparou, por exemplo, a teia dele com uma teia de outra aranha, né? Ou de outro bichinho. Ele só intensificou essa característica da teia dele, que ela era originalíssima. E o grau superlativo, ele é dividido em superlativo absoluto, né? Ou superlativo relativo. E dentro do superlativo absoluto, a gente tem essa diferença. O superlativo absoluto sintético e o analítico, tá bom? A gente não precisa aprofundar muito essa parte não. Só para conhecimento de vocês. Superlativo absoluto sintético, eu vou acrescentar o adjetivo, né? Ao adjetivo, um sufixo. Íssimo, érimo, ílimo. Por exemplo, inteligentíssimo, magérrimo, beleza? Já no absoluto analítico, eu vou acrescentar um advérbio de intensidade. Muito bonito, muito inteligente. Extremamente difícil, né? Ao invés de falar dificílimo, eu posso falar extremamente difícil. E o superlativo relativo, né? Ele pode ser de superioridade, né? Ou seja, o Monte Everest é o mais alto do mundo. Ou então, superlativo relativo de inferioridade, né? Que a equipe de camarões era menos conhecida da Copa, beleza? Então, intensifiquei essa característica de inferioridade dela. Isso aqui é mais para conhecimento, beleza, gente? Chegando aqui agora em outra classe gramatical, é chamada de artigo. Os artigos, né? Eu acho que é o mais fácil da gente gravar, porque só tem quatro letrinhas, né? Quatro palavrinhas. E essas quatro palavrinhas, elas vão sofrer variações. E elas sempre vão acompanhar um substantivo. Determinar, né? Definir ou indefinir esse substantivo. E quais são eles? Mudar de cor. O O, sofrendo a variação, o Os, né? O A, sofrendo a variação, a variação por Os. Esses são os definidos. E os indefinidos, né? É o Um, sofrendo a variação por Os. Uma. Sofrendo a variação por Umas. Então, os artigos vão ser o A, o O, o As e o Os. Um, Uns. Uma, O. Umas. Beleza? E aí, gente, cada um desses artigos, por que aquele um é definido e o outro é indefinido? Quando eu uso o artigo definido, né? Eu vou definir algo, particularizar algo, particularizar aquele substantivo. Se eu uso o indefinido, é uma coisa geral. Beleza? A diferença, por exemplo. A minha amiga comprou cinco bolsas. Então, particularizei. Ela era a minha amiga. Mas se eu falar assim, uma amiga comprou cinco bolsas. Pode ser qualquer amiga, né? Eu não particularizei, eu não individualizei, né? Eu não defini quem era essa amiga. Tem outra classe gramatical chamada numeral. Numeral também é bem tranquilo, gente. Por que é tranquilo? O numeral, ele vai dar a ideia de quantificar as coisas, né? Quantificar esses substantivos, tá bom? Três, quatro, cinco, dobro, triplo, primeiro, segundo, terceiro, milésimo. Então, sempre que eu estiver dando a quantidade, né? É desenvolver a noção de contar as coisas, organizar em série, perceber eles à medida, catalogá-las, sempre vai dar a ideia de numeral. E aí, os numerais, ele tem uma certa classificação. Temos os numerais cardinais, os ordinais multiplicativos e os fracionários. Os cardinais, eles vão indicar um número ou uma quantidade. Por exemplo, na volta da praia, passamos por quatro pedágios, né? Eu indiquei o número, né? A quantidade de pedágios que eu passei, ou seja, quatro. Quatro. Os ordinais, gente, ele vai indicar a ordem e a posição, né? De alguma coisa. Por exemplo, o jogador brasileiro foi eleito o segundo melhor artilheiro do ano. Ou seja, o segundo melhor. Multiplicativo, gente, indica o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada, né? Dobro, triplo. A piscina nova é o dobro da outra, ou seja, é duas vezes maior que a outra, né? Que é a antiga. E os fracionários, gente, eles vão indicar o número de vezes pelo qual a quantidade é dividida. Se no multiplicativo é a quantidade de vezes que é multiplicada, né? Nos fracionários é a quantidade de vezes que ele é dividido. Por exemplo, o médico recomendou-lhe meia colher do cereal ao dia. Fracionário, gente, lembra lá da fração, lembra lá da pizza. Normalmente, quando a gente compra uma pizza grande, vem oito partes, né? Então, a gente fraciona, a gente divide a pizza em oito partes, beleza? Não sendo uma regra, né? Vocês dividem quantas vezes vocês quiserem. E aí, gente, também tem alguns numerais, né? Que eles vão designar um conjunto, né? Mas se refere a um número exato de seres ou coisas, né? Por exemplo, às vezes, quando a gente usa a palavra bimestre, né? A gente vai designar, né? Um período, um grupo de dois meses, né? Também, ó, decálogo, né? Conjunto de dez leis ou preceitos morais. Dezena, né? É um conjunto de dez coisas. Ah, comprei uma dezena de frutas, né? Eu comprei dez frutas. Por exemplo, normalmente a gente fala dúzia, né? Quando a gente vai se referir a doze, né? Por exemplo, ah, compra uma dúzia de ovos, ou seja, doze ovos ou meia dúzia de ovos, né? Que a gente sabe que são seis ovos, beleza? Um quarteto, um conjunto de quatro pessoas ou coisas. Novena, normalmente o pessoal, assim, mais religioso, né? Faz uma novena, ou seja, um período de nove dias rezando, né? É um semestre. Um semestre são seis meses, beleza? Um milênio, mil anos. Tranquilo? Uma década, dez anos. Então, sempre quando eu vou me referir, é um número exato de seres ou coisas, né? É um grupo, né? De números. A gente vai usar essas palavrinhas. Gente, pra quase terminar, a gente tem outra classe gramatical chamada pronome. Eu tirei meu vídeo aí agora porque... pra ficar mais visual pra vocês, né? Os pronomes, eles também pertencem às classes gramaticais variáveis, né? Ou seja, eles vão sofrer algumas modificações, algumas variações, né? Algumas mudanças. E os pronomes, eles vão servir para substituir o substantivo, né? O nome. Ou para se referir a ele. Normalmente, os substantivos, eles substituem ou acompanham esses substantivos. Por exemplo, a gente tem algumas classificações dentro dos pronomes, né? São sete classificações. Tem os pronomes pessoais, os de tratamento, os possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e os relativos. Os pessoais, gente, vai se referir às três pessoas do discurso, né? Como assim? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E primeira e segunda e terceira pessoa do plural, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Tranquilo? Vocês não precisam se preocupar muito com essa questão dos pronomes oblíquos, tá bom? Vamos nos preocupar só com esses pronomes retos, tá bom? Que são esses daqui. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Beleza? Gente, e a segunda classificação que nós temos dentro dos pronomes são chamadas de pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles que a gente usa pra se referir a alguém, né? Por exemplo, você, senhor, senhora, vossa excelência, vossa majestade, vossa magnificência, vossa alteza. Então, todas essas palavras, né? Esses tratamentos, essas palavras que a gente usa pra tratar alguém, se referir a alguém, são chamadas de pronomes de tratamento. Beleza? Os pronomes possessivos, né? Eles vão indicar posse, né? Ou seja, pertence a alguém, aquele objeto, aquela coisa ou aquela pessoa, tá bom? Por exemplo, nós temos também os pronomes possessivos, né? Tanto no singular, deixa eu grifar aqui, quanto no singular, quanto no plural. Meu, minha, meus, minhas, seu, sua, nosso, nossa, né? Vosso, vossa, vossos, vossos. Então, sempre quando eu vou me referir a algo que pertence a alguém ou me pertence, eu vou usar os pronomes possessivos. Os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar algo, né? Igual a gente fala que a gente vai situar, né? Esses substantivos no tempo, no espaço, né? Ou se referir a alguém, né? Situar alguém. Então, a gente vai usar esses pronomes demonstrativos. Por exemplo, este, este, né? Estes, essa, essas, aquele, aquelas. Beleza? Tem uma diferença aí desse este, esse ou aquele. O este, por exemplo. Este. Vamos usar como exemplo este lápis vermelho. Este, por que eu vou usar este lápis vermelho? Porque está perto de quem está falando. Se eu estou falando, eu vou usar este. Vamos supor que vocês estejam assistindo a minha aula com o caderno. Então, eu vou falar, gente, pega este caderno. Porque o caderno está perto de quem está ouvindo. E aquele, né? Eu vou usar para um objeto que esteja tanto longe de mim que estou falando e de vocês que estão ouvindo. Tranquilo? Os pronomes indefinidos, como o nome mesmo fala, ele vai indefinir algo. Ele nunca vai se tratar de algo que esteja definido, né? De maneira precisa. Ele sempre vai falar de forma genérica, vaga ou indefinida sobre algo. Por exemplo, quando eu falo assim, alguns alunos me procuraram para tirar dúvidas. Eu não disse a quantidade de maneira precisa quanto os alunos que vieram tirar dúvidas comigo. Eu falei, alguns. Pode ter sido dois e pode ter sido quinze. Então, quando eu não uso essa forma definida, precisa, eu vou usar esses pronomes indefinidos. Por exemplo, tudo está ao meu favor. Eu não disse que é o tempo, que são as pessoas que estão ao meu favor. Eu falei, tudo, né? De forma vaga e genérica. Pouco também, né? Bastante, qualquer, diversos. Algum, algumas, nenhum, certo, certa, né? Muitos, todos, pouco, tanto, bastante. Então, todos esses são os pronomes indefinidos. Os pronomes interrogativos são aqueles que a gente usa para construir frases interrogativas, né? Sendo elas diretas ou não. Ou seja, de perguntas, né? Diretas ou indiretas. Por exemplo, quanto, quem, né? Que, então, tudo isso, a gente vai, todas essas palavrinhas, né? A gente, que a gente usa para construir frases, nós vamos chamá-las de pronomes interrogativos, né? Lembre da palavra interrogativo, né? De perguntas. Os pronomes relativos, né? Eles são aqueles que vão ir duas orações, né? Nesse caso, gente, quando a gente vai estudando as orações subordinadas, lá mais na frente, a gente vai focar mais nesses pronomes relativos, tá bom? Isso aqui é só para mais conhecimento de vocês. Quando a gente chegar nas orações subordinadas adjetivas, né? A gente vai aprender melhor esses pronomes relativos, beleza? E, né, temos esse vilão aí, né? Das classes gramaticais, que são os verbos. O verbo, gente, é mais questão de prática, tá bom? Quando a gente vai conjugar um verbo, às vezes a gente até se perde, né? A gente tem que praticar bastante essas conjugações verbais para que a gente aprenda e sabe falar de acordo com essas regras gramaticais. O que é um verbo? Um verbo, gente, é sempre uma palavra que ela vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Beleza, ação. Correr, dançar, escrever, estudar, dormir, né? Estado, né? Eu vou indicar o estado de alguém ou uma característica. Por exemplo, Ana está doente, né? Ela não está praticando ação e nem está sendo fenômeno da natureza. Eu estou indicando o estado da Ana. Fenômeno da natureza, como o nome mesmo fala, são aquelas ações da natureza. Chover, nevar, anoitecer, amanhecer, beleza? E aí, gente, os verbos, eles são agrupados em três conjugações. Temos a primeira conjugação, que é quando os verbos são terminados em ar. Desviar, cercar, amar, beleza? Segunda conjugação, os verbos são terminados em er, né? Dizer, ter, correr, esconder, escrever. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, né? Dormir, perder, partir, beleza? Então, gente, sempre que a gente se depara com a palavra loucução, loucução sempre vai ser assim. Duas palavrinhas, né? Trazer no sentido de uma só. Por exemplo, na loucução verbal, sempre eu vou ter dois, né? Ou mais verbos ligados ou não por preposição. Ou seja, eu vou ter dois verbos que vai ter o valor de um verbo só e sempre vai ter o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo principal, né? É aquele que expressa a ideia principal da frase, né? Ou seja, ele que dá o sentido para a frase. Ele pode ficar sozinho em uma frase, mas também ele pode ter a companhia de um verbo auxiliar. Caso ele tenha a companhia de um verbo auxiliar, a gente vai ter esse fenômeno, né? Chamado loucução verbal. O verbo auxiliar, ele não tem sentido próprio, né? Ele precisa desse verbo principal para fazer sentido, beleza? E ele sempre é flexionado, beleza? O verbo principal vai estar ali na forma, normalmente na forma original dele, né? Ou com algum modo. Por exemplo, eles estão caminhando pela noite. Então, estão, o verbo auxiliar, caminhando, verbo principal, beleza? Então, sempre vai ser assim na loucução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar com o verbo principal. E os verbos, eles vão ter algumas classificações. Lembrando que a gente já classificou substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. E também a gente vai ter essa classificação dos verbos. Agora, a gente não vai começar a trabalhar com essa questão de conjugar os verbos, tá bom? Vamos focar nessa questão de o que o verbo representa, né? Que é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Vamos focar também no que é uma locução verbal, que é um verbo principal, mas um verbo auxiliar. E também na classificação dos verbos. Os verbos, eles têm algumas classificações. São elas. Vamos lá na número 1. Regular, né? São aqueles que possuem as desinências normais de sua conjugação e cuja reflexão não provoca alteração no radical. Ou seja, sempre o radical, né? A base daquele verbo sempre vai ser igual. Por exemplo, canto, cantei, cantarei, cantava e cantasse. Vocês percebem que todos têm cante, né? Até o T. Tranquilo? Os irregulares são aqueles cuja reflexão provoca alterações no radical nas desinências. Por exemplo, o verbo fazer. Faço, fiz, farei e fizesse. Então, vocês percebem que o regular mantém a base, né? Igual aqui do cantar, né? O cante. E o irregular, não, né? Cada radical, né? Cada verbo, ele é escrito de uma forma diferente. Igual o verbo ser, né? É, foi e será. Então, ele sempre tem essas modificações. Nós temos também os verbos defectivos, né? Eles são aqueles que não apresentam conjugação completa. Ou seja, nem todas as pessoas do discurso, né? Nem todas aquelas peçonhas que a gente conjugou os verbos, eles vão estar preenchidos. Beleza? Normalmente, tem os verbos impessoais, os unipessoais e os pessoais. Vamos focar nos impessoais. Os impessoais são aqueles que não têm sujeito. Isso aí a gente aprende quando a gente vai classificar os sujeitos, né? Sujeito simples, sujeito composto. A gente lembra muito desses verbos impessoais. Então, gente, a gente estudou aí os regulares e irregulares e os defectivos, né? Vamos ver os abundantes. Os abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma com o mesmo valor, né? Ou seja, impresso, imprimido, né? É como se ele tivesse várias formas para dizer uma coisa só. Tranquilo? Já os defectivos, às vezes, eles faltam algumas pessoas. Os discursos do abundante têm outras formas, né? Para dizer a mesma coisa. Vamos olhar aqui uma tabelinha. Eu posso falar anexado ou anexo. Eu posso dizer dispersado ou disperso. Elegido ou eleito. Envolvido ou envolto. Imprimido ou impresso. Matado ou morto. Morrido ou morto. Pegado, pego. Soltado ou solto. Por exemplo. Eu havia imprimido as apostilas do de Paulo. Ou havia impresso as apostilas do de Paulo. Tranquilo? E aí, a gente também tem os verbos anômalos. O que são os anômalos? Eles são aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação. Por exemplo, o verbo ir. Vou, vais, itis, fui ou foste. Olha a diferença do ir. Virou foste, né? O verbo pôr. Ponho, pus, pôs e punha. A diferença. O ser, né? O verbo ser. Sou, és, fui, foste e seja. Saber. Sei, sabe, soube ou saiba. Então, assim, eles têm mais de um radical, né? Mais de uma base em sua conjugação. Então, pessoal. O que são os verbos auxiliares? Eu falei anteriormente, mas vamos retomar aqui. São aqueles que entram na formação dos tempos compostos e das locuções. Lembra lá que a locução verbal é quando tem um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal, quando acompanhado de verbo auxiliar, né? Ou seja, quando ele tá numa locução verbal, ele é expresso numa das formas nominais. As formas nominais do verbo é o infinitivo, né? A forma primitiva dele, né? Cantar, amar, dormir, escrever. O gerúndio, né? Que é uma coisa que dá a ideia de movimento, né? Comprando, andando, correndo, escrevendo, pedalando. E o particípio, eu posso dizer, havia, eu ocorrido, ele tem feito tal coisa. Então, os verbos auxiliares vão servir pra isso, né? Pra, juntamente com os verbos principais, formarem um tempo composto nas locuções verbais. Beleza? Gente, espero que vocês tenham aprendido essas seis classes gramaticais variáveis. E que a gente se encontre novamente pra que a gente continue aprendendo as outras quatro classes gramaticais. Tá bom, gente? Até mais e bons estudos pra vocês.